Tem um som que a galera tá curtindo pra caramba tocar A gente vai fazer agora das aranhas Do que ninguém Vai subir com vinte e cinco E vai descer com mais de cem Que ninguém perceba De onde ele vem Sobe o morro do perigo Não é mais do que ninguém Vai subir com vinte e cinco E vai descer com mais de cem Que ninguém perceba De onde ele vem Altura de menino Armado de porquê Conhece a brincadeira De não ter onde viver Na rua dorme sem poder E acorda sem querer Nossa barulheira O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Sobe o morro do perigo Não é mais do que ninguém O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Vai subir com vinte e cinco Vai descer com mais de cem Saiu na banda torta Pra não se complicar Ciranda, cirandinha Vamos todos cirandar Ó na volta que o mundo deu Ó na volta que o mundo dá O lugar dessa criança É na roda de brincar Sobe o morro do perigo Não é mais do que ninguém Vai subir com vinte e cinco E vai descer com mais de cem E vai descer com mais de cem Que ninguém Perceba De onde ele vem Altura de menino Armado de porquê Conhece a brincadeira De não ter onde viver Na rua dorme sem poder Acorda sem querer Nossa barulheira O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Sobe o morro do perigo Não é mais do que ninguém O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Altura de menino Armado de porquê O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Conhece a brincadeira De não ter onde viver O carretão tá na ladeira O carretão vai descer Sobe o morro do perigo O carretão tá na ladeira Hoje aqui tá sendo gravado Vamos fazer um CD Vinhas ao vivo e em poro Então o que vocês falarem Vai tá aqui gravado Tá beleza?